Eu queria dizer algo a todos vocês. Posso não ser parente de sangue dessa família, mas conheço os pais de vocês desde que nasci. Vocês não acham que estão grandinhos demais para terem ciúmes do irmão de vocês? Não temos ciúmes de Tiago. Não se faça de desentendido, Judá. Sabe muito bem que me refiro a Jesus. Que irmão é esse que não está aqui? É, me pergunto que espécie de filho é esse que não corre para acudir o pai doente. É que não mandaram mensageiro até ele. Espere, ninguém sabe onde ele está. Não falem assim. Estamos mentindo, Iona. Estão sendo injustos com Jesus e com seus pais. Vocês não sabem o que a mãe de vocês teve que enfrentar nas más línguas dessa cidade. Mentiras, calúnias, difamação. Vocês não tinham nem nascido, mas eu estava lá. Ah, nosso pai também. Sim, porque José é um marido excepcional, um companheiro de verdade, sempre ao lado da esposa, dando apoio, força. Eu não entendo como vocês podem duvidar das coisas que eles contaram. Como a senhora mesmo disse, estava lá. Nós não. Exatamente. Quem garante que ele não faz? Ah, duvidam do pai e da mãe? Acham que o anjo Gabriel, tudo que eles passaram, foi uma invenção? Uma mentira? Francamente. Maria se dedicou a cada um de vocês com todo amor e carinho. Educou, trocou panos sujos, limpou essas caras, cozinhou, cuidou quando estavam doentes. É a melhor mãe que poderiam ter. E se ela tratou ou não Jesus diferente, é porque... Sinto muito. Coloquem isso de uma vez por todas na cabeça. Ele é diferente. O irmão de vocês é o Messias. E não foi Maria nem José quem pediu isso. Eles foram escolhidos. Deus, Deus, quis assim. Só mais um pouco, meu amor, você precisa. O que eu preciso agora é de você. Não, amor. O que foi? Eu não tive tempo de me ajeitar direito. Não, amor. Você é tão linda, Maria. Eu sempre sonhei em desposar um bom homem. E eu me contentaria com isso. Com um homem bom. Não sou bom suficiente. Bom? Não. Você é um marido maravilhoso. E pede para que eu acredite. Bom. Ótimo. Excelente. Maravilhoso. Maria. Você precisa ser forte por mim. Pelas crianças. Por Jesus. Ele sempre soube o caminho. Você precisa estar pronta para o que virá. Seja o que for. Eu te amo. Eu também te amo. E eu também te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Obrigado.